Fala, meus amores! Olha o que eu vim falar aqui nesse vídeo hoje sobre a Itaúsa. Ainda vale a pena investir na Itaúsa ou não? Fica até o final do vídeo, que a gente quer saber também a sua opinião. Mas antes de eu começar a falar pra você, eu vou pedir o seu like. Por quê, meu amor? Porque quando você dá o like pra gente, você mostra que faz sentido passar os nossos vídeos aí no YouTube. E aí você ajuda a reforçar o nosso canal. Então dá essa moral pra mim, né, gente? Pessoal, Itaúsa desvalorizou 29,25%. Pra quem não sabe, a Itaúsa é uma holding, né, gente? A Itaúsa é aquela ação que é queridinha de muitos iniciantes, tá? Pessoal, começando aí pelo resultado da Itaúsa, que ela apresentou nesse segundo tri de 2020. A Itaúsa, ela teve uma queda do lucro líquido de 75,4% e ela registrou um lucro líquido de 598 milhões. E aí muitos investidores falam, poxa, será que ainda vale a pena investir na Itaúsa, né, ou não? E eu, Carol, vou falar os motivos que eu gosto da Itaúsa, tá, gente? Inclusive não é recomendação. Estude a empresa, a gente trouxe no final, a gente vai deixar aí pra vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre os indicadores fundamentalistas dela, mas é a ação que, por exemplo, eu tive a primeira na minha carteira. Primeiro, pessoal, a gente tem que entender o que é Itaúsa. A Itaúsa, ela é uma holding, que ela tem, ela controla aí 10 empresas, né, gente? E ela tem participação aí na Alpagartas, né, no Itaú Unibanco ela controla bastante, na companhia de gás NTS, então ela diversificou bastante os setores dela, ela vem diversificando também. Só que a gente teve uma queda da Bolsa no geral, e a gente teve queda principalmente do quê? De bancos. E como a Itaúsa tem uma participação grande no Itaú, ela também teve queda, inclusive a gente vai colocar aí pra vocês, essa tela, pra vocês entenderem. Olha só, Itaú, né, teve um lucro de menos 42% aí no segundo trimestre de 2020. Alpagartas também teve um lucro de menos 63%. Duratex, que a Itaúsa também controla, menos 97%, né, menor aí no segundo trimestre. NTS teve um lucro de 7% maior no segundo trimestre, mas ela é uma parte da Itaúsa, tá, gente? Então, veja que as empresas aqui sofreram muito impacto também. E ela depende muito do quê? Do resultado do Itaú. E o Itaú teve aí um lucro reduzido de 40% nesse segundo trimestre. Então, é natural que agora a Itaúsa se sinta aí também, sinta esse balanço. Só que, gente, o Itaú é um excelente banco, tá? A Itaúsa é o segundo maior grupo privado aí do país. Tem ótimas empresas, tem diferentes setores, madeira, sapato, tecnologia, distribuição de gás natural. Então, pra mim, Carol, eu vejo a empresa como muito boa. Ela entregou recentemente poucos dividendos. Lógico, ela veio com um resultado muito ruim. Entregou aí 0,02 centavos por ação. Mas é uma empresa que, na minha opinião, ela tem o quê? Setores resilientes. Setores que, numa crise, se seguram mais. Ela tem um valor de ação que é acessível. Por isso que muitas pessoas também começam por ela. E ela é uma baita empresa, tá, gente? Lógico, a gente não vai avaliar ela só por um trimestre. É o que eu sempre falo, a gente avalia uma empresa nos seus 5 anos. Nos últimos 12 meses, a Itaúsa pagou dividendos, né? Pagou aí por volta de 5%. E nos últimos 5 anos, ela pagou, em média, de 7%, 8% de dividendo. Então, por que a gente não vai ter, na minha visão, por que eu não vou ter a Itaúsa na minha carteira? Por que eu vou sair vendendo uma empresa que eu confio a longo prazo e que, na minha visão, tem pontos positivos? Que, inclusive, eu vou comentar com vocês agora. E também, se você quer saber, a gente vai deixar pra você, a gente gosta de você, a gente quer ver você investir com segurança, um card aqui com um vídeo que fala as top 8 empresas que pagaram aí acima de 8% de dividendo nos últimos 12 meses. Tá, pessoal? Eu sei que tem muitas pessoas que querem empresas mais resilientes, empresas que pagam mais dividendos. Mas, volta pra mim, volta aqui pra mim, falar uma coisa aqui pra vocês, gente. Olha os indicadores fundamentalistas da Itaúsa. Eu vou falar, eu anotei aqui algumas coisas e eu vou comentar com você que, às vezes, tem dúvida. Olha só, põe aí na tela, Catochi, pra gente. PL da Itaúsa, gente, é 8,42. Ou seja, Carol, o que é isso? Você demoraria aí na cotação que tá hoje, aqui, 9,79? Oito anos, em média, pra recuperar o seu investimento. Tá, gente? Lucro por ação, 1,08. E olha só, gente, o que é importante. Ela tem um ROI, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, de 16,57%, acima de 10%, que a gente considera bom. E liquidez corrente, que é muito importante nesse momento pra uma empresa ter o quê? Caixa pra honrar com as dívidas de curto prazo de 12 meses. Quando tá em 1, a gente fala que tá ok. Itaúsa apresentando 2,58. Tá super tranquila, tem caixa pra pagar tudo que precisa aí nos 12 meses. Então, gente, não é uma recomendação. Estude a empresa, aqui a gente traz fatos pra vocês. Mas, pra mim, é uma empresa que eu vou ver a longo prazo. Tá, gente? Eu tenho visão de longo prazo, como eu sempre falo. Outra coisa, meu amor, ativa o sininho, vem com a gente aqui no canal, porque a gente faz isso aqui pra vocês. A gente traz conteúdo pra você aí poder aprender mais sobre educação financeira. Tá bom, gente? Então, você aí, fala pra mim, não mente, conta a verdade. Você aí, investe em Itaúsa? O que você acha da empresa? Vale a pena? Não vale? O que você acha dessa empresa conhecida como Itaúsa? Comenta aqui embaixo. E vou deixar uma surpresa pra você, que é o link do meu Telegram. Por quê? No meu Telegram, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, Catochinho, tem lá notícias exclusivas, tem lá, a gente faz, né, traz fatos de ações, notícias do dia, conteúdos exclusivos, podcasts. Então, galera, quanto mais conhecimento, mais pra frente a gente vai investir muito melhor. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais canais de informação melhor é pra gente. Tá bom? Não enrola, já vem aqui na descrição e vem comigo no meu Telegram. Certo, gente? Um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.